Muito bem, neste momento nós teremos a solenidade de lançamento do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2019. Para conduzir essa cerimônia, eu gostaria de chamar aqui à frente, que os senhores recebessem o presidente da FEBRAFIT, Juracy Soares. Senhoras e senhores, inicia-se neste momento o lançamento do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, edição 2019. Com a iniciativa da Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT, desde 2012, o Prêmio reconhece e valoriza ações empreendedoras que atuam com temáticas na função social dos tributos, da qualidade do gasto público e do acompanhamento do retorno dos recursos à sociedade. O Prêmio conta com as parcerias do Ministério da Economia, do Ministério da Educação, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Escola Nacional de Administração Pública, INAP, do Programa Nacional de Educação Fiscal, PNEF, e das associações filiadas à FEBRAFIT. Além do apoio do CIT, Rede de Auditores Fiscais de Língua Portuguesa, ENCAT, Conselho Federal do AB, CONAMP, Sindifisco Nacional, Unafisco Nacional, ANFIP, FENAFIM, FONACAT, Grupo Globo, Correio Brasiliense e Congresso em Foco. Instituições estas que acreditam no pagamento dos impostos como um instrumento a ser utilizado para promover as mudanças e reduzir as desigualdades sociais. Registramos e agradecemos a presença de Alberto Kupski, presidente de honra da FEBRAFIT e idealizador do PNEF. Rodrigo Bezerra da Silva, diretor da Escola de Governo do Estado de São Paulo. E a Maurício Souza, diretor executivo do Instituto Maurício de Souza. Eu convido ao palco o ministro da Educação, Abraham Van Traub. Por favor, ministro. O coordenador geral de desenvolvimento institucional do Tesouro Nacional, Vinícius Mendonça Neiva. Quero registrar a presença de Sérgio Paulo Galindo, da Brascom. Convido ao palco o superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil, na oitava região fiscal, Marcelo Barreto de Araújo. O coordenador de educação fazendária da ENAP, Carlos Eduardo dos Santos. vice-presidente da FEBRAFIT e coordenador geral do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, Rodrigo Queiro Espada. Convido a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional brasileiro. Convido a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional brasileiro. Convido a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional brasileiro. Convido a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional brasileiro. Convido a todos para que, em quilômetros ou seja, se assim, a Phonam da Europa, se assim, a między-seguição da ministersa near-se, não se assim, a nossa tira-se, não se assim. E salve, Brasil no sonho intenso, o raio livre, de amor e de esperança derradece, sem teu formoso céu e sonho livre, a imagem do cruzeiro esplodece. Te dante pela própria natureza, és velha, és forte, parte do colôsso, e o tempo do espelho é sábio, é sábio, é rodolada, entre outras filhas, no Brasil, a pátria amada, e os filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. E tal de eternamente imerso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras ao Brasil, Floral da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais carizó, teus risonhos lindos, campos, tem mais flores, nossos bastos, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amor, Oh, pátria amada, e o mar e à luz do céu, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Navarro das tetas estrelado, E de comércio e louro desta flávula, paz no futuro e glória no passado, Mas sempre da justiça acaba forte, terás sofrido que eu não faça a luta, Que tem vivente agora a própria morte, terra adorada, Entre outras filhas, no Brasil, a pátria amada, E os filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Boa noite a todos, é com muito prazer, muita alegria, que dou as boas-vindas a todos, Dou as boas-vindas à nossa seleta composição da mesa, Ao lançamento da edição 2019 do Prêmio Nacional da Educação Fiscal. É sinal de que nós estamos a fazer algo de muito correto, Quando recebemos aqui uma visita ilustre do Ministro da Educação, Que, se não for uma das mais, é a mais importante pasta que um país pode desenvolver, As suas ações projetando um futuro, mais digno futuro, Onde a cidadania seja realmente uma conquista de toda a sociedade. Então, ministro, o senhor muito nos honra com a sua visita aqui, E agradecemos em nome de todo o fisco nacional, Aí composto por entidades, De fiscais de tributos da União, Dos 27 estados, 26 mais o Distrito Federal, E de todos os 5.500 municípios que aqui se fazem representados. Bom, eu quero convidar aqui, para a sua manifestação, O coordenador de Educação Fazendária da ENAP, Carlos Eduardo dos Santos. Por favor. Bom, boa noite a todos. Ministro, demais integrantes da mesa. É uma honra para a ENAP fazer parte desse evento, Dessa parceria com a FEBRAFIT. A ENAP, que esse ano, somou esforços com a antiga Escola de Administração Fazendária, Então, agora, coloca na sua ação, também, Essa preocupação com a educação fiscal, E todas as temáticas fazendárias. E a gente atua na prospecção, na formação, Disseminação de conteúdos, Incentivando a educação fiscal no país. Então, esse evento tem tudo a ver com o negócio da ENAP, da escola. E a ENAP também trabalha com a gestão do Programa Nacional de Educação Física, Educação Fiscal, desculpem, Onde nós temos todo um repositório de informações disponíveis para a sociedade, Chegando no país todo, Além da sua escola virtual de governo, Onde a gente tem conteúdo de educação fazendária, fiscal, Disseminando aí para o país todo. Então, é com essa empolgação que a ENAP Aparabeniza o evento, E está parceiro junto com a educação fiscal no país. Obrigado a todos. Bom, passaremos a palavra agora, para a sua manifestação, Ao superintendente adjunto da Receita Federal no Brasil, Na oitava região fiscal, O senhor Marcelo Barreto de Araújo. Senhor ministro, Demais autoridades componentes da mesa, Senhor, os representantes dos anfitriões, Promotores desse evento, Caros senhoras e senhores, Muito boa tarde. Grande honra representando a Receita Federal nesse evento. Educação fiscal é uma questão fundamental para nós, Da Receita Federal. A avaliação, ao longo dessas, Diria, quase 20 anos, Da implementação de iniciativas de educação fiscal, De que a nossa visão da Receita se associa, Se adequa à visão moderna da tributação. Que é entender que os comportamentos das pessoas em relação à tributação São os mais diversos. Há os contribuintes, Que não importa qual sejam as estratégias, Tenderão a não cumprir as suas obrigações. Há aqueles contribuintes que, Tendo acesso às informações, Já tendo uma predisposição ao cumprimento das obrigações, O que falta é apenas ser esclarecido. E há aqueles contribuintes que precisarão ser convencidos. De toda forma, Toda a gama de comportamentos, O importante é que tem que ser superado. Paradigmas do passado, Que se previa apenas uma única forma De agir em relação ao contribuinte, Uma forma retaliatória, Punitiva. A grande questão aí, É avaliar as várias formas de agir. Inclusive com a grande maioria, Como é que parece ser o perfil, O comportamento dos contribuintes, A grande maioria dos contribuintes Não precisa ser retaliado. A grande maioria dos contribuintes Precisa simplesmente ser convencido, Explicado, elucidado, Sobre o procedimento. Então a linha da Receita Federal Já está de acordo Com essas diretrizes. Desde já há muito tempo, Nossa linha é de facilitar As obrigações acessórias de um lado, E de outro lado, Estimular as várias iniciativas Voltadas diretamente para o contribuinte, Justamente em programas de educação fiscal, No qual nós, Assumindo esse protagonismo, Nós, pelas mais diversas formas, Nós passamos a mensagem Para o contribuinte, Sobre o papel do exercício da cidadania. Em suma, Eu diria, Em síntese, Educação fiscal, Educação para o exercício Da cidadania, Mais do que nunca, Podem contar com a Receita Nesse papel, Até porque faz parte Do nosso trabalho, A reconhecer o mérito Extraordinário de um prêmio Na sociedade de educação fiscal, Porque além de tudo, Além da importância da atuação Dos órgãos públicos, Inclusive ligados A administração tributária, Importante possibilitar A sociedade também Exercer esse papel, Inclusive proativamente, E é exatamente com Essa premiação, Estimulando escolas, Instituições e imprensa, Desenvolvedores de tecnologia em geral, Que estamos propiciando Um processo multiplicativo Dessas várias iniciativas. E por fim, Aproveitando o ensejo Da presença do senhor ministro, A defender uma tese Que é fundamental para nós Da Receita, Que de alguma maneira, A educação fiscal Seja incorporada Ao currículo nacional. Provavelmente, A ideia De restabelecer Algo que perdemos, Que foram as disciplinas De educação moral e cívica, OSPB, Aquilo que eu estava contando Ao senhor ministro, Numa reunião com o secretário De educação de Estado de São Paulo, E ele pesaroso contando, Ao responder a pergunta, Onde as crianças Aprendem o hino nacional, E ele extremamente Pesaroso disse, As crianças aprendem Nos jogos de futebol Da seleção. O local, Talvez, Mais adequado, Se essa for A possibilidade, Talvez, De reintroduzir Disciplinas No qual, No âmbito do ensino médio, Do ensino fundamental, Seja restabelecido O ensino para o exercício Da cidadania, Que era o que havia Nas disciplinas de educação Moral e cívica, E o OSPB, Eu diria que esse é um locus Maravilhosamente adequado Para que também lá Seja cultivado E apresentado Às crianças O papel de cidadão Como pagador De impostos E por outro lado Fiscalizador Deu a adequada Aplicação de recursos Eu não poderia deixar De aqui aproveitar Essa oportunidade E mais uma vez Felicidando A todos Organizadores Pelo mérito Dessa iniciativa Extraordinária E contem com a receita Todas as formas Inclusive entreguei Alguns kits Com bastante Relucidativos Sobre toda a atuação Da receita Sobre as mais diversas formas Muito obrigado Aplausos Convidamos o coordenador Geral de Desenvolvimento Institucional Do Tesouro Nacional O senhor Vinícius Mendonça Neiva Para sua manifestação E também para assinar O acordo de cooperação técnica Do Tesouro Nacional Com a FEBRAFIT Relativamente ao Prêmio Nacional De Educação Fiscal Aplausos 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 Boa tarde Senhor Ministro Demais autoridades Senhoras e senhores Boa tarde Com grande satisfação Que veio representar A Secretaria do Tesouro Nacional Na formalização Dessa parceria Com a FEBRAFIT Para promoção e desenvolvimento De ações de educação fiscal Incluindo o Prêmio de Educação Fiscal Hoje lançado O prêmio visa reconhecer As iniciativas de educação Sobre a função social Dos tributos Controle social E a importância Da participação de todos Sobre a qualidade dos gastos O Tesouro Nacional Tem como sua missão A gestão eficiente E transparente Do gasto público Para melhor gestão Dos recursos públicos Precisamos congregar esforços Para consolidar o entendimento De que os recursos públicos Têm dono Os contribuintes É preciso que a sociedade Entenda o porquê Da existência dos impostos E sua função social De erradicar a pobreza A marginalização E reduzir as desigualdades sociais E regionais Além de promover o bem Conforme está previsto Na Constituição Federal É importante que todos saibam Que é por meio desses recursos Que o Estado investe Em educação Saúde Segurança pública E outros itens fundamentais Aos olhos dos brasileiros Não contribuir Significa deixar de solidarizar-se Com a sociedade Do lado do gasto É relevante deixar claro Que qualquer política pública Tem um custo E que diante da restrição Que vivemos Uma escolha implica Renunciar Outra coisa Se considerarmos o cenário Que vivemos De alta rigidez de gastos No qual mais de 90% deles Já tem uma destinação específica E que apresentamos déficit Nos últimos anos Implicando em restrição Fazer uma escolha Em direcionar dinheiro Em isenções, por exemplo Implica abrir mão De investir em outras necessidades Cabe aos cidadãos E seus representantes legislativos Avaliarem Se essa distribuição dos recursos É a ideal É por meio do processo democrático Que poderemos definir Quem devemos atender Precisamos esclarecer Que os desequilíbrios fiscais Frequentes Podem comprometer O futuro de nossas crianças A quem ficarão responsáveis Por pagar as dívidas Que contraímos hoje Importante dizer Que não cabe ao Tesouro Nacional Dizer se o gasto é bom Ou não Esse é um papel Dos cidadãos Nesse sentido O Tesouro estabeleceu Um grande resultado A ser alcançado Transformar A responsabilidade fiscal Como um valor na sociedade Para isso Será necessário Educação E transparência Entendamos, portanto Que cabe ao Tesouro Garantir Que as informações Estejam claras Disponíveis E principalmente Compreensíveis Aos cidadãos Para isso Vemos desenvolvendo Iniciativas Com abertura total Dos dados Por meio do site Tesourotransparente.gov.br Outra iniciativa Que temos É o desenvolvimento De um projeto De educação fiscal Para crianças De 8 e 9 anos Com a parceria Do Instituto Maurício de Souza Que será aplicado Ainda este ano No Distrito Federal Além de um curso De educação fiscal Desenvolvido em parceria De equilíbrio fiscal Em parceria com a ENAP Como sabemos Da complexidade do assunto Entendemos que seria necessário Desenvolver parcerias De educação E é isso que nos trouxe Esta noite Educar Esclarecer Informar o cidadão É um verão Que uma andorinha Apenas não faz Mas este prêmio E estas iniciativas Nos mostram E nos permitem Conhecer outras andorinhas Neste país Que desejam fazer verões Este é portanto Um excelente lugar Para que nos juntemos A outras andorinhas Para fazer verão Mas que ele seja Brilhante e caloroso Não somente Para alguns privilegiados Mas todos os brasileiros Muito obrigado 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 Bom Orgolhosamente Convidamos o seu Ministro de Estado Da Educação Abraham Baitral Boa tarde a todos Boa tarde Vinícius Mendonça Coordenador geral Marcelo Barreto Superintendente Adjunto da Receita Carlos Eduardo Coordenador da Educação Fazendária Juracy Soares Rodrigo Espada Que é o coordenador Do Prêmio Nacional E o Amaury Júnior Que é o Diretor geral Do Instituto Maurício de Souza Que a gente está Conversando há algum tempo Já Tudo bem Amaury E principalmente Para a senhora Para o senhor Que é o grande astro Desse evento Que é o pagador de imposto O que eu posso falar Pouco mais de dois anos atrás Eu tinha uma vida De uma pessoa Mais um aqui Da cidade de São Paulo Minha origem Da iniciativa privada Depois eu Prestei concurso Para professor Da Universidade Federal Eu sei como é duro Pagar imposto Quando você vira Coordenador Chefe Tem meta Uma das coisas mais tristes Que tem É quando você fica triste Quando Uma das piores coisas É quando você Descobre Como é ruim Feriado Principalmente Quando cai no meio Da semana Porque a despesa Vem O imposto Vem E a receita Some A verdade é que o Brasil Foi sendo estrangulado Ao longo dos últimos anos Socialmente Culturalmente Economicamente Fiscalmente Por Seja pela Pelo apodrecimento Da nova república Seja pela Total inoperância De uma falsa Linha de economia Chamada Desenvolvimentista Que não é científica Simplesmente É uma crença religiosa Não baseada Na ciência Nem na matemática Seja pela corrupção Seja pelo marxismo Ideológico Socialismo Vocês escolham o nome Isso foi inundando O Brasil gradualmente A gente foi ficando Entorpecido Por todas essas porcarias E achando que O inaceitável O inaceitável Era normal Não é normal As coisas que a gente Tem visto 60 mil assassinatos A educação Em último lugar Na América do Sul Isso ninguém fala O Brasil Não é que o Brasil Está pior Do que os países Da Europa O Brasil Será passado Esse ano Pelo Peru Ficando em último lugar No ranking De educação Na América do Sul A verdade É que muita coisa Foi feita Errada Ao longo de 20 anos Para o Brasil Chegar nesse ponto Nós sempre estivemos Entre os melhores Países da América Latina E hoje o Brasil Está abaixo da média Em termos de renda Per capita Em termos de Bem-estar social Em termos de Educação De saúde Vocês podem escolher O indicador E não é porque A gente é pior Do que os nossos Vizinhos da América do Sul É porque Foi feito um movimento No topo da sociedade Que impulsionou O Brasil Para o lado errado E como a gente Começa a mudar As coisas Com a verdade Eu entendo Que a gente chama De contribuinte Mas contribuir Parece uma coisa Meio voluntária E não é É imposto E é imposto Pagar o imposto E por que é imposto? Aí a gente Começa a explicar Porque é importante Ter um Estado Tem certas coisas Que nós Brasileiros Como um todo Para manter Estabilidade Ter segurança nacional Impedir Ameaças externas Ou internas A gente precisa Pagar imposto Para ter Um bem estar Maior do que a gente Teria individualmente E olhar Para o nosso colega Para o pessoal ao lado Como um concidadão Como uma pessoa Próxima Como um aliado E não como inimigo Que não é o que a gente Viu hoje em dia O sentimento no Brasil Não é esse mais A gente está resgatando isso Quando a gente vê As manifestações Quando a gente vê Todo esse movimento espontâneo A gente gradualmente Resgata isso Mas ao longo Dos últimos anos Se perdeu Ainda tem muita gente No topo Interessada em manter As estruturas Que nos trouxeram até aqui Gente desesperada Que começa a faltar Os recursos Que permitiram Elas se manterem Esses anos todos Vamos olhar Para o outro lado O que acontece Em uma sociedade Que se rompe Como a Venezuela Mas não é só a Venezuela Tem vários países Que acabam falindo Tem a Grécia Que não chegou Para o patamar da Venezuela Porque foi resgatada Pela União Europeia Mas tem situações Vários países Que passaram Por um momento desse Os apartamentos As casas Passam a valer 3, 4 mil dólares É isso que custa Um apartamento Em Caracas Hoje Uma casa em Caracas Um juiz Um servidor público Um médico Ele para Para de ganhar dinheiro Ele atravessa a fronteira Para vender pipoca No Brasil Está cheio de exemplos Na operação acolhida Essa visão Que não vão dar um jeito Não vão dar um jeito Depende de nós Nós brasileiros Todos nós Lutarmos para arrumar O que foi feito de errado Ao longo desses últimos 20 anos O que o Estado Vai fazer a respeito disso O Estado Não existe O Estado É tijolo O Estado É uma parede Existem nós Brasileiros Que nos unimos Nos organizamos Através de um Estado Através de convenções Parâmetros culturais Que foram Intencionalmente Destruídos Essa divisão Que houve Entre nós Brasileiros Sempre teve Algum racismo No Brasil Sempre teve preconceito Mas essa divisão Nunca foi tão exacerbada No Brasil Essa virulência Como está hoje É intencional Se você pegar Os jargões Utilizados Os jargões Utilizados São Todos eles Americanos Que estão de seis meses O mesmo jargão É traduzido Para o português E é utilizado aqui É sim O imperialismo cultural Que nos é imposto E por que Que eu estou falando De tudo isso Aqui no prêmio Porque a verdade Vai nos libertar Os números A ciência A ciência Traz luz A ciência Liberta A verdade Liberta Os números Liberta E qual é a verdade No caso da educação A gente Paga muito imposto No Brasil E não tem serviços Bons Comparativamente Aos nossos vizinhos Na América do Sul No caso da educação Em particular A gente Gasta muito Aonde está sendo Gasto o dinheiro A gente optou Como nação Através do voto A investir muito Em universidades federais Existe algum problema Nisso? Não Vamos ver os números Quanto custa um aluno Numa universidade federal? 35 mil reais Por ano Cursando Só que metade Desiste Eu quero saber Quanto o aluno Formado Custou por ano 70 mil reais Na média Quanto custou Ao longo do processo Mais de 300 mil reais Na média Custou um aluno Para se formar Quanto custa Aqui na FGV Para um aluno Fazer Administração Curso inteiro 124 mil reais E por que aconteceu isso? Porque a relação Professor-aluno É de 12 alunos Para um professor E por que acontece isso? Porque o professor Qual eu sou Concurso Federal Ele tem que dar 8 horas de aula Por semana Isso tudo é verdade Quanto custa Botar uma criança Na creche? 3 mil e 50 reais Por ano Quantas crianças Estão na creche? 30% das nossas Crianças Estão na creche As outras 70% Estão fora da creche Pré-escola Graduação Ensino básico Fundamental Nós como sociedade O que vamos fazer? Olhar os números A gente precisa Buscar eficiência Das universidades federais Separar o que é Joio do trigo Tem muita coisa boa Tem muita coisa boa Sendo feita Mas tem muita coisa ruim E na média Os números estão mostrando Não o ranking Da Folha de São Paulo Mas o ranking Internacional Mostra o que? Que o Chile Passou o Brasil O Chile é 10% Do Brasil É um estado Pequeno Médio Em termos Se fosse Brasil Tem 30 universidades Entre as melhores Da América Latina O Brasil É 10 vezes maior Que o Chile E tem 60 Na América Latina Gente Tem um monte De universidades Colombianas Peruanas Na frente Das brasileiras federais Então A verdade é a seguinte A gente tem que acompanhar Os números Porque De onde vem Todos os recursos Vem do pagador de imposto É o coitado Que está ali Que vai ficar duas horas No ônibus Metrô Para voltar para casa De um dia Quando ele tem emprego É um cara Que compra televisão Compra carro Geladeira E paga muito mais Imposto Do que qualquer País da América Latina Para não ter O serviço Que ele deveria ter Então O que nós Deveríamos fazer? Buscar eficiência E transparência Quanto custa Para a gente Colocar Uma pessoa Do fundo Da pirâmide social Numa situação Que ela tem Um ofício Consegue Manter a família dela Dignamente Ter um bom rendimento Quanto custa isso? Custa bem menos Que 300 mil reais Bem menos E o que eu peço É simplesmente Que doravante A gente acabe Com mentiras Acabe com Ideologias E olhe Os números A ciência A razão Porque no final Esse dinheiro Não é De uma pessoa É de todo mundo Que pagou imposto A universidade Não é do aluno Não é do professor Não é do funcionário Que está lá Ela é do povo Que paga imposto Para manter a universidade Quando a gente está Embevecido E nós brasileiros Nós temos muitas qualidades Positivas Que foram esquecidas Nós não somos Um povo arrogante Não somos Um povo arrogante A gente sempre Reconhece Sempre aceita Reconhecer os erros E a gente está cometendo Muitos erros Com base nessa ideologia Que vem de fora Imposta Artificial Que entorpeceu a gente Está na hora De a gente acordar Já passou da hora De a gente acordar Então a minha mensagem Que eu digo é a seguinte Talvez Essa seja Uma das últimas oportunidades Antes de um cenário De ruptura A gente já está muito próximo Da ruptura fiscal Quem conhece Os números sabem A gente não tem mais tempo Para fazer a reforma Da previdência Se não passar agora No segundo semestre Todo mundo vai parar De acreditar Que o Brasil é solvente Não é os mercados O mercado também não existe O mercado somos nós Eu não estou investindo agora Tenho medo Do que? Se não passar A previdência Você não troca de carro Você não troca de televisão Você não troca de apartamento Você não compra uma máquina Você não investe Não passando a previdência O câmbio vai bater 5 O câmbio bate 5 Gasolina e diesel Vai ter que subir 25% É preço internacional Se não subir A Petrobras quebra Simplesmente assim A gente chegou Muito próximo Do ponto de ruptura Não dá mais Para a gente cometer Os erros Que nos trouxeram aqui Não dá mais Para não olhar Para a eficiência Para olhar Para os números Eu só diria o seguinte O Brasil é um país grande É um país Que vale a pena brigar É um país Com potencial gigantesco Já mostrou no passado isso Nós temos o vínculo Com esse país Nós não somos como outros países Que olham Na hora do estresse E a gente se manda Ou compra dólar Ou compra imóveis no exterior É uma minoria ínfima Que faz isso A gente tem um vínculo Com a nação E eu acho que vale a pena Brigar pelo país Resumidamente era isso Eu não queria mandar uma mensagem Muito ruim para o feriado Eu acho que realmente A gente consegue mudar A gente está tentando fazer isso No Ministério da Educação agora Os nossos projetos são Aumentar O dinheiro que vai Para a educação básica Mas exigindo Dos estados e municípios Indicadores de eficiência Como universalização de creche Quer receber mais? Maravilha Só que você tem que Universalizar creche Pré-escola E melhorar ensino fundamental É isso que a gente está pleiteando Tem que ampliar O ensino técnico E as universidades A gente quer libertar A gente quer libertar As universidades Para poderem buscar Patronos Patrocinadores Da iniciativa privada Poderem buscar Parcerias Poderem buscar recursos Como em qualquer lugar Do mundo Por incrível que pareça Se uma empresa privada Entrar numa universidade Hoje Muito provavelmente De uma empresa Numa universidade federal Muito provavelmente Em função dessa ideologia toda Ela vai ser mal acolhida E a burocracia impede Que a parceria seja feita E cheguem os recursos Até a universidade Então nesse momento Que a gente está tentando fazer São lançar esses projetos novos Que vão destravar a educação Mudar os paradigmas E permitir que o Brasil Chegue no seu patamar Minimamente aceitável Que é entre os melhores países Da América Latina Muito obrigado Bom ministro Recebemos a sua fala Com muita alegria Eu queria aproveitar Antes de passar a palavra Para o Rodrigo Para fazer o encerramento Para em agradecimento Ao Instituto Maurício Souza Presentear o ministro da educação Com o gibi da turma da Mônica Que foi produzido Para o Tesouro Nacional Que é uma série Que ensina educação financeira Ensina cidadania De forma lúdica Então ministro Eu queria passar as suas mãos Esse gibi aqui Juntamente com o produzido Pela Secretaria de Fazenda Do Estado de São Paulo Obrigado Para encerrar Eu convido O senhor Amigo Rodrigo Queira Espada Primeiro vice-presidente Da FEBRAFIT Coordenador-geral Do Prêmio Nacional de Educação Fiscal Para as suas considerações Boa noite a todos Queria agradecer a presença de todos Quero agradecer a presença da mesa Também na pessoa do ministro Muito obrigado Nos honra Nos prestigia Com a sua presença aqui no nosso prêmio No lançamento Agradecer a presença de todos também E eu vou fazer nominalmente Porque o Brasil é um país muito acolhedor E nós temos aqui A honra de receber Alguns colegas internacionais Que estão aqui nos prestigiando Dentre eles O Nuno Barroso Presidente da APIT Associação Portuguesa de Inspetores Tributários Márcio Verde Coordenador do CIAT Veio lá do Panamá Centro Interamericano de Administrações Tributárias Antoinette Musilek Conselheira de Finanças Da Embaixada da Espanha Nossos amigos portugueses também Pedro Marinho Falcão Professor E o Deputado do Parlamento Europeu Miguel Viegas Muito bem Muito obrigado Pela presença Quero dizer que é uma honra Seu coordenador do Prêmio Nacional de Educação Fiscal Substituir o Lirando Ano passado E Para a Febrafit Para todo o Fisco Brasileiro Ter um prêmio Que é a porta de entrada Para a cidadania Eu acredito fortemente Que o ser humano Ele se reconhece Enquanto cidadão No seu legítimo dever De pagar atributos E aquele pagamento Faz o empoderamento Para ele se sentir Cidadão de direitos Também Como disse o ministro Então é muito importante O reconhecimento Dessa relação Entre Fisco Ou O Estado E os contribuintes É essa conexão Que dá concretude A nossa sociedade É essa conexão Que nos dá Uma sociedade civilizada Então Quero dizer a todos Que o Prêmio de Educação Fiscal É isso Ele reconhece As melhores práticas No Brasil inteiro Fomentadas pelo Ministério da Educação E o Ministério da Fazenda e Economia Que Cria Realmente Foi dito aqui hoje de manhã Que a cidadania fiscal A justiça fiscal É A equidade Na cobrança Ou na receita E a transparência Na despesa E acredito sim Que juntar A importância dos tributos Com educação É o que pode possibilitar A construção De um país melhor Que é o que todos nós queremos Por fim Quero dizer Que neste ano Nós estamos inovando Com uma nova categoria Que é a categoria Tecnologia Nós temos a categoria Escolas Que vai até Nível médio A categoria Instituições Que as universidades Também participam A categoria Jornalismo E agora Este ano Temos a categoria Tecnologia Porque sabemos Que a sociedade Está muito conectada E os dispositivos Os sites Fazem parte Do nosso dia a dia Então eu queria também Agradecer A parceria Que também estamos Aqui conversando Com o presidente Da Brascom Que está aqui presente O Sérgio Paulo Galindo Que congrega As maiores empresas De tecnologia Dentre elas Facebook Google IBM Microsoft Twitter Mais de 50 empresas E vamos juntos Fazer um hackathon Tecnológico E conseguir Levar a educação fiscal Para o dia a dia De cada cidadão Através Do seu dispositivo Eletrônico Eu quero agora Com muita honra Muito orgulho Mostrar o vídeo Do lançamento O vídeo institucional Do nosso prêmio Edição 2019 Em parceria Com o Instituto Maurício de Souza E é o prêmio É o vídeo Que será veiculado Em toda a nossa campanha Inclusive esperamos Que como no ano passado Seja veiculado Na Globo No quadro Cidadania A gente vê por aqui Então por favor Nosso vídeo Oi pessoal Eu sou o Maurício de Souza O pai da Turma da Mônica Estou aqui para falar Sobre o Prêmio Nacional De Educação Fiscal 2019 Você sabe O que é educação fiscal? Como cidadãos É importante Sabermos Que os impostos Que pagamos São investidos Em educação Saúde E por aí vai Com transparência E uso correto Dos recursos Vamos ter um Brasil Melhor para todos nós Venha participar Com o seu projeto E Boa sorte As inscrições Estão abertas Desde já É um projeto É um processo E a premiação Vai ser no dia 29 de novembro Aqui em São Paulo É isso Quero agradecer Mais uma vez A presença de todos Agradecer a Febrafit Pela honra De me conceder Que me concedeu Por ser o coordenador Do prêmio A Febrafit É uma entidade Muito puljante A gente encerrou Um evento agora O congresso Acabamos de encerrar E no minuto seguinte Estamos iniciando Um novo evento Um novo projeto Que é o Prêmio Nacional De Educação Fiscal Então nos vemos No dia 29 de novembro Espero de novo Com a presença do ministro E de todos vocês aqui Bom pessoal Bom pessoal Hoje eu ia chamar Uma Maurício de Souza Para compor aqui A nossa mesa E dizer que É um orgulho Uma honra Eu queria chamá-lo aqui Para que as pessoas O vejam Você está aqui Por favor Pessoal Não podia deixar De trazê-lo aqui Eu fui um devorador De revistinha Fico até emocionado mesmo Porque Quando eu lembro O que esse dadão aí Fez por mim Eu fico muito feliz De estar aqui Tendo ele Tendo o Instituto Maurício de Souza Como parceiro Nessa tarefa Que é levar A educação fiscal A todo o Brasil E por isso Eu fiz questão De trazê-lo aqui Pelo menos em encerramento Para que O senhor levasse O nosso abraço O meu abraço Espero poder abraçar O Maurício de Souza Na nossa festa Do dia 29 de novembro Certo? Vai ser realmente Um prazer E uma honra Viu? Pessoal Muito obrigado Foi um prazer Imenso Estar com vocês aqui Desde domingo Certo? É realmente Uma honra Poder estar aqui Compondo Com todas as entidades E aí o fechamento De uma mesa Maravilhosa como essa Quero convidar todos Para o coquetel Na sala Eu estou estreando Como mestre de cerimônia Quando tivemos a confirmação Que o senhor ministro da educação Vinha aqui Eu quebrei o protocolo E fiz questão De vir aqui Como mestre de cerimônia Eu estreei Eu sei que eu cometi Alguns erros aqui Mas eu acho que Como estagiário De mestre de cerimônia Eu me saí bem Convido todos Para o coquetel Na sala Da sala ao lado Sinto-se também Convidados Para a festa Da cidadania A entrega do prêmio Aos vencedores No dia 29 de novembro Aqui Na capital Paulista Na sede da festa Muito obrigado Boa noite Um beijo a todos E um bom retorno